Tudo o que acontece na semana cai aqui, né Rodrigo? Sim, a gente comenta. Se você ficou dormindo entre a quarta-feira da semana passada e essa a gente te atualiza com as coisas que aconteceram aí no mundo das celebridades, o que viralizou, não viralizou, o que é notícia, o que não é, né? Tudo que comentaram por aí nas redes sociais, a gente faz aqui mais um comentário, porque sempre vale, né? E a nossa querida, hein? Madonna, nossa querida rainha do pop, já está aqui em terras brasileiras, né Rô? Que legal, né? Você viu ela chegando? Ah, ela chegandinha, né? Ela é bonitinha, né? Gente, nossa, a cara... Não, fala sério, né? Não, eu fiquei impactado quando eu fiquei sabendo da realidade dela, eu já sabia mais ou menos quanto ela tinha, né? Mas olha... Ela é maravilhosa. Ela é poderosíssima, né? Ela vai fazer o último show, gente, o último show. Da sua turnê, The Celebration Tower, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? O evento vai ser histórico, né, Rô? Como eu queria estar lá, hein? Isso, vai ser histórico. Fala só. Vai ser histórico. Ela na janelinha do hotel. Ela viu o furdunço, só olhou e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? É, porque o show vai ser... Imagina o calor. Olha a montagem do palco. Minha nossa senhora, que coisa mais linda que vai ser isso. Vai ser um grande evento. Que coisa mais linda. Um grande evento. Bom... Ai, vai ser bonito demais. Até a prefeitura, né, do Rio de Janeiro estava preocupada. Muita gente tentou embargar o show, porque assim... Vai, gente, do Brasil inteiro, porque vai ser um show de graça na praia de Copacabana. Imagina, gente. É, e vale ressaltar, né, que a expectativa de público, como você falou agora, é de um milhão e meio de pessoas. É quase o Réveillon. Você está entendendo? É quase o Réveillon no Rio de Janeiro. Um milhão e meio. E tem mais um detalhe que a gente precisa comentar, né, que a diva já tem os seus 65 anos, como você falou, né, Rô? E 65 anos desse jeitinho, bebê, não é pra qualquer um, não. Não, não. E não estou nem falando de beleza, nem de jovialidade. Eu estou falando de gás. De pique, de fazer show. De fazer show. A gente não aguenta nem ir na pracinha fazer uma caminhada, dona Maria. Meu, ela faz um show. Ela canta e dança nas apresentações dela. Continua sendo. Não, ela é um ícone, né, da cultura pop, precursora de várias coisas. Já imaginou ser ela? Como deve ser? Não, ela é muito importante pra história, né? Ela é muito, muito importante. Foi a primeira mulher, assim, empoderada, que batia na mesa firme, falava firme e lutava pelas coisas. Tem alguma música tua preferidinha? Nossa, da Madonna, agora, é que assim, eu particularmente, eu sou muito fã da Madonna, mas eu gosto muito, que é uma clássica, que é Like A Virgin. Like A Virgin tem a... Não sei se essa é essa, eu posso estar confusa, mas é Frozen, não é? Não sei. Tem um que é... Frozen é dela também, que eu gosto também, é. Eu gosto... É, escutei essa semana no carro. Uma das músicas recentes dela, que eu gosto muito também, é um que o clipe que ela tá de patins, que ela fica andando de patins com a galera, mas eu não consigo, a melodia não vem na cabeça agora, mas eu gosto muito, 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 muito. Music também. Music! Sim. Laísla Bonita. Isso, nossa, agora vai vir toda. Laísla Bonita. Sim, e ela sempre lança tendência, né? E assim, desculpa, tá? Mas eu tenho que falar. Leonina. Leonina? Madonna é Leonina. Leonina comodiou, por isso que nós somos artistas, assim, tudo em comum. Gente, e se você for nesse show aí do Rio de Janeiro? A humildade, né? A humildade, a autoestima. É uma coisa de louco. Mas a beleza também, ó, porque ela tem 65, você também, vocês estão ótimas. Olha aí, você viu? Você tá ótima pra quem tem 65. Uma apresentadora, a Marta, colega de trabalho com um vaso na cabeça. Vocês estão ótimas. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, bebê, porque você não vai chegar na minha idade. Vamos, vamos mudar de assunto. O casal Vitube Eliezer, aquele que a gente falou esses dias aí, né? Na festa, milionária. Fez a festa de um aninho pra filha, que três milhões, gastaram três milhões, três dias de festa. Olha aí. E agora, ela foi o quê? Promovida, irmã. Mais velha. É? Não, você não leu errado, não. É, exatamente. É isso mesmo. Ela acabou de comemorar um ano da filhinha mais nova. É. E aí ela foi... A cara dela não tá feliz, não. Mas nem eu. Eu tenho que dividir com a minha irmã uma festa de três milhões. Ah, gente. Imagina. Né? E aí ela foi num programa matutino aí da concorrência, né? A anunciar que está grávida do segundo filho já. Pois é, né? Sim. Foi dormir com 100% da herança, acordou com 50%. Acordou com 50%, exatamente. Mas olha... Então quer dizer que daqui mais um ano, mais um ano, alguns meses, vai ter mais uma festinha de... Vai ter mais uma festinha. Bem-vindo e depois de bilhões. E aí, é assim, é porque a internet é aquela coisa, né? Não é terra de Deus, as pessoas não perdoam as pessoas, né? Porque quando nasceu essa bonitinha aí, a filhinha dela, que é a Lua, ela se envolveu com o mundo da maternidade. É. Viih Tube é o quê? Visionária, blogueira, né? Ela pensa em tudo, ela só... Tá certo, gente. A gente tem que pensar em fazer dinheiro. O que ela fez? Ela abraçou o mundo infantil. Lançou canal de YouTube pra criança, roupa de criança, brinquedo, tudo. Ela fez assim, tá fazendo muito dinheiro com esse mundo de infantil e bebês. E aí, o que a internet tá falando? Que essa gravidez é um jogo de marketing. Entendeu? Não que ela não esteja grávida. Ela realmente está grávida. Mas que... Aproveitou o momento. É, aproveitou o momento pra engravidar. Porque agora ela vai lançar... Eu duvido. Ela vai lançar, sim, né? Eu duvido. Agora, a rodo, né? Dizem as más línguas da internet que foi um jogo de marketing ela ter embuchado aí novamente, né? Tem o vídeo do momento da descoberta. Vamos ver. Ah, ela postou nas redes sociais também que ela ficou gravidia. Ah, meu pai. Pensou mais um Redento. Já pensou? Mais uma Estria. Eu não sei. É. Olha lá. Posso julgar? Não, deixa quieto. Imagina. Ela fez esse vídeo ao vivo no canal dela? Não, ela fez antes. Ela gravou. Ela gravou. Meu Deus. Não, eu... Mas mesmo se for jogo de marketing, também não é problema nosso. Ela tem dinheiro pra caramba pra cuidar dessa criança, sustentar essa criança. Deixa ela fazer quantos filhos ela quiser, gente. Exatamente. Ela pode, ela tem como cuidar, ela tem como fazer um planejamento. Então, tudo bem. Não estamos aqui pra jogar. Meu. Mas... Mas... Bunch? Bunch? Ai, gente. Eu também faria um pra ganhar milhões? Mas é lógico. Tá dando certo. Tá dando certo. O que você vai mexer? Já é casada. Gosta do marido, vive bem, tenha filhinha, já tá tudo bem. Por que não ter um segundo? Vai ter mesmo. E pelo que eles demonstram nas redes sociais, eles são pais bem, assim, presentes, bem protetores, cuidam bem de perto da filhinha e tal. Inclusive, quando ela tava grávida, ela fez aqueles vídeos mostrando a maternidade de forma real, mostrando o corpo dela, as estrias, tudo. Mostrou que ser mãe não é fácil, enfim. Sim. Ela tá toda engajada aí com a maternidade e eu acho que ela descobriu uma vocação aí, além de blogueira, mãe. É, e eu acho que muitas mães devem acompanhar ela, quem vai ser mãe, quem tá grávida, quem acabou de ser mãe, pra parar com esse negócio de comparação, né, Rô? Sim, sim. De você ter um filho e você continuar com aquele corpo sem nenhuma estria, sem nenhuma celulite, sem engordar, sem gramas. Não, ela mostrou a vida real ali. Do antes, depois. Do antes, que tudo mais, então acho que vale que venha com saúde. Vamos fazer aqui uma apostinha? Menino ou menina? Menino ou menina? Menino ou menina? Daí daqui a um tempo a gente fala, quem acertou. Tá, vamos fazer aí um bolão então. Eu acho que vai ser um menino, vou torcer pra ser um casalzinho. Casalzinho? Isso. Tá, e eu menina então só pra ficar diferente. Tá. Vim um Enzo aí da vida. É, pode ser. Ou uma Sol, já que tem a Lua. Nossa, boa. Júpiter. Ah! Moisa, Saturno. Para de ser besta. Vai ficar jogando o nome do Filho Descriano. Não, não. Ah, essa outra notícia também abalou aqui a nossa região, né? Os mirassolenses, nossos vizinhos aqui, né, pertinho, puderam desfrutar de uma companhia super agradável numa manhã de domingo, domingo de manhã, que que é dia de fazer? Comer pastel na feira. Porém, a dupla Maiara e Maraísa, eles fizeram um show aqui no recinto de exposição de Mirassol, porque teve o rodeio lá. E a Maraísa simplesmente saiu do show de manhãzinha e foi comer pastel na feira. de Mirassol. Super acessível. Eu adoro isso. Super acessível, mostrando que é gente como a gente. E aí ela foi, ó, no show lá de Mirassol. E aí ela saiu do show e foi comer um belo de um pastel de feira. Olha lá, ela na feira com a galera, sentadinha na barraquinha. Do jeito que ela tava, ela saiu do show e foi comer um pastel na feira. Que maravilha, hein? Né? Primeiro, olha que ânimo, né, gente? Diva acessível. Que ânimo. Acessível. Fazer um show, eu estaria morrendo na cama. É que é o trabalho dela, né? Tipo, ela deve dormir o dia inteiro até mais tarde. Faz o show, saiu do show, tô com uma fominha, ela olhou ele pro lado. Ah, tem um pastelzinho. Interior, amigos. Vou comer um pastel de... Ela tomou um caldo de cana, foi na companhia do seu noivo, de alguns amigos. E já era. E a vida que segue. Foi lá comer um pastelzinho. Legal, gostei. Gosto de gente assim. Será que a Madonna vai comer um pastel lá na... Lógico, vai comer um biscoito globo. Vai. Na areia da praia lá de Copacabana. Vai, vai sim. Tomar um tirão de 3,8, né? Vai arriscar, levar um tiro de fuzil no Rio de Janeiro. Vai sim. Você já pensou, gente, se ela sai? Ai, eu vou. Mas, ó, várias celebridades fazem essas coisas. Elas se disfarçam. Elas se disfarçam, é. Se ela pôs uma peruca preta, ninguém vai reconhecer. E botar um oclão, cobrir o corpo assim. Eu também acho. Consegue. Bom, esses foram os casinhos que rolaram aqui. Isso mesmo, com a nossa opinião. Exato. Mande seus casinhos aí, que vocês queiram que a gente comente, a gente comenta também. Bom, e de quarta-feira até a próxima, o que acontecer aí de mais importante, a gente traz pra você, tá bom? Com certeza. Caiu aqui, a gente comenta. Tchau. Tchau.